Bom galera, a forma de você tá compactando bem aí o seu banheiro ou sua obra em geral aí é você tá fazendo a compactação hidráulica igual eu tô fazendo aqui ó, está compactando com água ó, beleza galera ó, essa é a compactação hidráulica, aqui tem bastante cano aqui embaixo aqui né, os canos aqui da, os canos da, do esgoto, então a compactação ideal pra você tá fazendo é a compactação hidráulica, eu já joguei uma camada de areia ali embaixo o bom mesmo é você depois tá jogando uma camada acima dessa terra aqui, uma camada de areia também, tá molhando, vai ficar uma compactação hidráulica muito, muito boa mole bem, aqui é o ralo do, é o, é o cano do vaso, ali é o ralo, ralo seco ó, ralo sinfonado vai fazendo toda a compactação, aqui é o cano da pia, vocês podem ver, molem bastante, façam a compactação hidráulica, então essa é a dica aí galera ó, compactação hidráulica, quando você for compactar a terra, joga uma água aí pra poder estar fazendo essa compactação hidráulica, aqui pro banheiro é excelente, pra áreas onde tem encanamento de esgoto, qualquer encanamento é excelente, você tá compactando, fazendo essa compactação hidráulica, beleza galera, então tá aí a dica aí, se você gostou dessa dica, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e desde já, muito obrigado, a compactação hidráulica, compartilhe o vídeo aí pra você, e aí, 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 e aí e aí,